Olá, um homem que completa 4 décadas, o curso de capo novo apresenta o formato de eficiência especial de infantil, aventuras e límites de sonhos. A companhia Teatro Longe completa 40 estampamentos, com destaque para a tradição de festas destinadas ao público infantil, com a companhia brasileira mais identifica uma atividade ininterrupta. Para o dramaturgo, com novidade, a obstinação é a principal marca do grupo. Vai ter mudado muita coisa, mas a nossa obstinação, o nosso desejo de fazer um bom teatro, teatro com qualidade, trabalhar com as crianças, buscando educá-las para a vida, para o crescimento, para a cultura, então esse é o nosso objetivo principal para o teatro com o teatro. Dentro da programação do aniversário, inventar traz a peça Aventura no Mundo dos Sonhos. É a história de um menino que acorda num sonho, então se fosse uma vida real, existe um conflito. Então existe um conflito nesse caso dos sonhos contra os pesadores. E essa seria a parte central da história, onde num mundo bem bonito também existe a maldade. É um papel muito importante, porque eu estou trabalhando numa companhia que eu sempre quis trabalhar. Adoro o trabalho do rádio, da companhia. São 45 anos de trabalho. E esse trabalho está sendo muito importante, porque eu estou fazendo um protagonista, tentando fazer aquilo que o diretor quer, que é mostrar os sonhos para essas pessoas, entrar, fazer uma aventura nesse mundo dos sonhos. Eu me encontrei aqui na festa a Fira, que é uma espécie de guardião dos sonhos. Ela vem para ajudar o princípio, na verdade, a optar as partes dos sonhos. E nesse momento, nessa aventura, ela vem em volta, e a vencer esse pesadelo que é o do lado. E a gente tem que ter uma espécie de guardião dos sonhos. E a gente tem que ter uma espécie de guardião dos sonhos. Imaginação, tração e energia são os principais ingredientes. Os espetáculos são muitas figurinhas trabalhadas, muita luz, cores e trilhas somadas. Novos aplausos da plateia dependem do trabalho conjunto de diversos profissionais. Nem todos, também ao palco, ou são reconhecidas pelo público, mas são essenciais para a realização do espetáculo. Para saber o espetáculo para você, todas as demandas que requerem na produção do espetáculo, como figurinos, os cenários, pelo todo o suporte para a equipe. Minha função como federal ministro é pesquisar, para encontrarmos o que o diretor sonhou. Para realizar o espetáculo. O meu trabalho é realizar o espetáculo do diretor e da produção. Cada espetáculo tem uma trilha. Então, a trilha tem que ser, de acordo com a doutora do ator no palco, sempre exatamente naquele momento. Se eu enrolar uma doutora, eu vou estragar o espetáculo. Nós trabalhamos e lembramos as comunidades de luz para criar uma luz que combina com o espetáculo, baseado no texto, com a esperança que aconestem. E sem ser bíblico, estava a canção para a luz, comecei a canção dos atores, com meio que fazermos uma harmonia entre a luz e o espetáculo. Parabéns A CIDADE NO BRASIL 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 promoting A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O programa de cortes da TVA apresenta, a partir deste sábado, as séries de documentários em testa de litraria. O programa de cortes da TVA apresenta, a partir deste sábado, a partir deste sábado, o programa de cortes da TVA apresenta, a partir deste sábado, o programa de cortes da TVA. dos 10 da noite, com reprindas às quartas e festas, a casa de hoje. Isso é pouco que eu faço um breve intervalo. E no próximo bloco, vamos falar da amostra, você está aqui, o artista Daniel Cobar, na galeria Mamãe, que é linda, em música ao vivo, com Paulo Barbão, do projeto Rock de Aparcamento, que hoje vai estar aqui no palco da Estação Cultura. Tudo bem, Paulo? Tudo bom, Newton? Pois é, eu vou dizer aqui, eu vou procurar agora, uma das músicas que está no chão hoje à noite, na noite do ano de Média, e nós estamos vendo o nosso vídeo, o local, a música que é a verdadeira do chão, Carlos Jéssica. Vem o espaço e o estado, uma longe da cidade, onde a paz e o silêncio se sinto, eu já ouvir a fazer o que eu faço um ao menos. A paisagem urbana, a cartografia, a publicidade e o turismo são elementos das instalações e esculturas do artista Daniel Escobar. Em uma época de abundância de uma cartografia, tanto impressa quanto eletrônica, o artista Daniel Escobar trabalha em sua produção estante em novos vídeos de turismo, marcas e publicidade. Obras que já estiveram expostas em São Paulo, Nova York, Bélori Bonk e outras inéditas compõem amostras do Sextap. Em últimos cinco anos, eu li de uma cidade de Bélori Bonk, eu mudei para lá em decorrência de uma bolsa de muito bem que foi inserida no Jornal da Campulha. E a partir de então, enfim, também ficando um tempo maior, assim, circulando em vários lugares e esses trabalhos que estão sendo mostrados aqui, eles são, assim, de produção recente, mas que, assim, a partir do final de 2011 para trás, né? E são trabalhos que fizeram parte de outras exposições, alguns trabalhos que foram proibidos e que foram proibidos e que agora estão sendo mostrados aqui, assim, pela primeira vez no início, de toda forma, né? Deambulando em trajetórias cosmopolitas, o artista procura-se em tudo e em paisagem, em tudo nos canais e traduz como se estivesse misturada aos mapas de rias. E são dois lugares, assim, de todo mundo. Então, se eu quiser escolha uma nova, normalmente, olha. O artículo, igual, de tempo, na verdade, é o dos diversos camados, andas que a distribuição vai cumprindo, tudo isso dá volume e ele acaba recuperando esse volume nas obras que, em princípio, seriam de diminuição à linha, mas que ele não for tem, né? Os trabalhos, todos eles têm uma relação, acabam tendo uma relação com a cidade, né? Tipo, eu acho que apesar de que o meu trabalho é igual a meus milhos, que é um campo de ateliê, de estar no estúdio, produzindo coisas e tal, eu sempre relaciono com tudo, que a grande maioria dos trabalhos acontecem, também, nesse momento de deslocamento, de trânsito, que hoje a gente tem muito depois de ficar muito tempo, se deslocando de um lugar para o outro, mesmo dentro da própria cidade, né? Tipo, a gente perde muito tempo com trânsito e tal. Para mim, nesse momento, não teve muito potencial, assim, no termos de crioção, porque é onde acho que existe uma percepção, assim, de trânsito emocional de espaço, né? É que a gente está muito atento a isso. E essa figura do plano, a maneira que se desloca pela cidade, a forma próxima, mas o espaço urbano é fundamental para o entendimento do processo de trabalho dele. Uma visão intensa explicada para o entendimento da obra, especialmente dos trabalhos que estão reunindo na Mamouti, é o de cosmopolitismo. Cosmopolitismo que, obviamente, aos gregos, aos históricos, os cidadãos do mundo, mas que se aplica a obra dele na medida em que ele propõe uma geografia, uma geografia, uma cartografia, de uma universidade nisso, mas que se sobrepõe. Estão de documentos destruídos, mas que acabam não levando a nenhum lugar, em particular, mas levando a diversas dificuldades do mundo. Na exposição, vocês conseguem, mas que o bar tem uma espalha branca, que se chama Marrena de Relagem, onde cada lugar que vai ser exposta, ela cria uma identidade nova, porque ela é o mapa, exatamente, do lugar em que ela está disposta. Como foi a imagem de ser criada aqui também. Esse trabalho, ele criou uma, tanto, criou uma relação com essa, a partir dessa ideia da distalização da cartografia, assim, a gente está sempre todo conectado, assim, com a questão do tema, com a conferência de espaço, como o cheiro vai ligar, quanto tempo eu levo daqui até lá, enfim, e de uma certa forma, a gente está sempre andando a dizer que chama um ponto de referência, no Google Maps, por exemplo, e você tem ali, nas barras de relágio, no mundo. E isso é uma coisa que a gente não quantifica, a dimensão disso, assim, desse espaço, e aí, da forma como a gente, da facilidade de explorar esse espaço. E nesse trabalho, então, a gente tem essa ideia de formar, de criar uma relação um pouco mais física, com essa ideia de desenrolar algo, de desenrolar uma cartografia, de criar uma pensão no espaço que está ali, que é um mapa que foi retirado do Google Maps, eu sempre coloco um endereço onde está sendo evoluído no trabalho, ele é colocado no Google, e aquele primeiro quadrante que ele apresenta, sendo com o contorno imediato do lugar, é projetado na parede, e ele ainda não abre de forma de formar ela, ou seja, não tose para o primeiro dia e esteja na parede. Eu tenho comeo, não vou dar um dia melhor, e eu tenho a definição de que você não tem o dinheiro, e eu tenho a definição do meu dinheiro, eu tenho a definição do meu dinheiro, porque eu tenho a definição do meu dinheiro. Puxa de água longe Sem ser a paz As coisas são preços Fechando os olhos Para poder Enxergar Deus que se envia Nós somos mais Gente que se afirmar Gente que a gente vai As coisas são preços Fechando os olhos Para poder Enxergar Deus que se envia Hoje eu tenho uma nova edição do projeto Rock de apartamento Indivina, como é de a todos E quem está aqui para a produção É a música Paulo Barbato de Belém Paulo O projeto foi elaborado Ela foi concebida Ela foi concebida No apartamento No mesmo caso E essa música Ela se serve para todo o projeto A gente não tinha o meu nome Já botar no projeto A gente criou uma música Rádio aqui A gente compôs elas Nós criamos e temos que fazer um show que a roca de comportamento surgiu aí. Depois desse vídeo, a gente partiu para o tipo de faz-faz. Vamos fazer completo esse negócio. Vamos viraguá no apartamento. Aí a gente levou os equipamentos todos para o apartamento. E captarmos o som do ambiente. Então, 60% do som que houve no CD é direto da plataforma. A bateria completa, por exemplo, é toda capturada ao vivo. A gente até está arrumando uma das pastas do Vospeder. Vospeder aqui tem um monte de música. São músicas suas, três músicas. Sim, sim. São todas músicas nossas. Minhas, Luís e alguma coisa. Eu parceria com o Beton também, que não está aí. Mas tem participação nas músicas. Porque o projeto começou, inclusive, com o Luís. Aí, agora, tem uma galera, gente aí que já tocava com a gente, que é o Beton, mais ou menos. Eu e o Luís Passinho começamos a história toda, né? E a coisa foi criando um volume legal. Aí, agora, a gente estava pensando... O Videoblip hoje é noite. E o show do ano doido mesmo. São duas novidades aí que a gente está fazendo. Mas o que vai ser hoje a noite, então? Quem vai participar? Como é que tem uma banda convidada? Sim, a banda convidada tem o 103, que é o que toca rock. O rock nacional vai ter para ter a melhor qualidade, sim. Muito rock. Muito rock. E eles vão tocar ali com esse, com o nosso show, hoje em dia do Rio de Janeiro. Vamos tocar o real da noite e eles vão fazer uma... Uma fraternidade. A turma toda lá da noite. Já começa às 11 da noite, com a gente vir a convidada. A gente vai preparar a ser bem pontual no horário, até porque são dois shows. E, Paulo, quando a gente tenta ser um solo, que vai acontecer um tobe, né? Uma banda de rock, às vezes pode ter uma pessoa assim, mas você tem que passar por lá, porque é uma faculdade, que é uma faculdade, mas é uma faculdade. É uma faculdade. É uma faculdade. É uma faculdade. Não tem... As pessoas não tem bem o que envolve fazer um show, um show pra chão. Tem a Vigilhinho que tem uma televisão da Vila, com a Esporo, o Vigilhinho. Tem os patrocinadores que eu quero falar deles. A Ciclos Academia, que é o pessoal que está apoiando a gente. Junto com a Caldura Printing, que é uma gráfica expressa. E a S Miller, 4 Vídeo, que é o que vence toda a produção da Vídeo. Que vai fazer o poder do show lá. Onde o pessoal sofre da equipe do Ricardo Miller fora do Vídeo. E a LP13, que é uma empresa de comunicação. que está assessorando a gente em outro projeto. É um envolvimento de muita gente. É legal a gente falar isso, porque a participação na cultura, que a gente teve, os professores, é um tipo importante, né? Então, até, as coisas vão acontecer. Bom, custou o rótulo de apartamento, o contexto de hoje, 10 mil da noite. Estruz de Zina, que é a FAB, na rua da República, em 149. Isso é assim que tem que ter uma cura vida, e mais um pouquinho do projeto, o rótulo de apartamento. Então, a capacitação, então... Vai encerrar a música, o rótulo de apartamento. Vai encerrar a música, Obrigado. 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 Um pouco seria melhor, se do alto a rote, agir o salto e crescesse, se eu voa, para tudo é tudo, tudo é tudo. Um recente de lançamento, um pacote de sentimentos, A chamada de aterria que já já ia ser o corredido do que havia um dia O defeito em contorio, que jogava para o espelho Todas as coisas meias então, como o amorismo e a granja de famação Acertava no cheiro de cidadão, que criava a terria de conversão Mas a tropa varanda era um gato A tropa varanda era um sábio Tô falando em essa santa, já era um gato